Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou Quando Deus escolhe alguém é diferente É diferente É diferente Ele faz algo especial Pra usar como Ele quer E levar o reino pra onde Ele mandar Eu vou onde me mandar Eu vou só pra te agradar Eu vou por amor a Ti Eu vou se é pra levantar Eu vou se é pra curar Eu vou se é pra restaurar Eu vou Eu vou É diferente Quem tem um som é diferente Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente Quem tem um som é diferente Guarda a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade Eu vou onde me mandar Eu vou só pra te agradar Eu vou por amor a Ti Eu vou se é pra levantar Eu vou se é pra curar Eu vou se é pra restaurar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É diferente Quem tem um som é diferente Guarda a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente Quem tem um som é diferente Guarda a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E toca no céu Quem é diferente Muda o ambiente Muda a geografia E toca no céu E toca no céu E toca no céu E toca no céu É diferente É diferente Quem tem um som é diferente Guarda a visão Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente É diferente É diferente Quem paga preço e anda na verdade É diferente Exala a santidade É diferente 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 Obrigado.